O otimismo é também uma marca das pessoas mais felizes, é também uma marca das pessoas mais saudáveis. Mas como é que eu vou estar otimista dentro do caos? Sim, mas veja, se você não estiver otimista, você está pessimista. Uma pessoa pessimista está vibrando em baixas frequências. Ela está exatamente ativando a memória daquilo que ela não quer. Então a pessoa pessimista está no caminho de enfraquecer os seus telômeros. Ou seja, você está trazendo os hormônios do estresse. Quando eu estou pessimista, quando eu estou zangado, não que a raiva seja uma coisa que não é natural. Ficar com raiva é uma coisa natural. A grande questão é o tempo que essa raiva fica dentro de você. Ou seja, é o processamento da raiva. Trazer um significado para isso. Então isso é péssimo para os telômeros, isso também atrapalha a pineal. Então são estilos de vida que você vai precisar se vigiar para que você possa estar educando o seu corpo. Uma nova mente precisa ser implantada. Então é uma nova mente, ou seja, a mente está associada ao programa que nós desenvolvemos ao longo da vida. O nosso objetivo é a gente expandir, elevar o nível de consciência, nada mais é do que uma expansão da mente. É você deixar de viver no domínio das crenças que limitam e contraem para as crenças que expandem. É você deixar de viver no domínio das crenças que atingem.